Olá, hoje é terça-feira, 17 de janeiro de 2017, e o Opinião Minas começa agora. E para você ficar bem informado, confira as principais manchetes de hoje de alguns sites e jornais. O Jornal Metro de Belo Horizonte, Hoje em Dia, e Estado de Minas destacaram na edição desta terça-feira o surto de febre amarela em Minas Gerais. Subiu para 47 o número de mortes suspeitas da doença. A Secretaria de Estado de Saúde informou ainda que a quantidade de notificações de casos suspeitos de febre amarela também aumentou para 152. Até então, o número de registros em todo o Estado era de 133 casos, sendo 38 óbitos em investigação. A crise nos presídios está cada vez mais preocupante e pode chegar a Minas Gerais. Detentos da penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, fizeram um motim na noite desta segunda-feira. De acordo com a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, os presos colocaram fogo em colchões e reivindicaram melhores condições dentro do presídio. Os três estados que viveram massacres e impenitenciárias nos últimos dias cobram do governo federal a ampliação da atuação da Força Nacional. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a principal reivindicação é para que os agentes atuem dentro das prisões e não apenas do lado externo. Quem estava sendo muito esperado chegou, o bebê. Mas ele não vem sozinho, vem o cansaço, a insegurança, medo, alegria, tristeza. Aí, o período que muita gente acha ser de muita magia, encantamento e felicidade fica abalado. São muitas mudanças e situações novas. Aliadas é um desejo enorme de que tudo dê certo. A concentração fica na alegria do nascimento e aí os novos pais acabam se esquecendo dos desafios emocionais que viverão. E é sobre isso que vamos falar hoje com a psiquiatra Perinatal Juliana Parada e com a obstetra Gisele Maciel. Você vai ver que as sensações emocionais são também consequências das físicas. Antes da chegada do bebê, o ambiente era controlado, todo organizado. A família já estava entrosada, cada um adaptado ao jeitinho do outro. Agora, tudo mudou. Olá, meninas. Olá. Tudo mudou com a chegada do bebê, né? É uma mudança muito grande para a família para se adaptar, né? Aquele serzinho novo ali, né, gente? É verdade. Eu acho importante a gente conversar sobre esses assuntos porque existe uma romantização, né, do período grávido puerperal. Então, às vezes, as pessoas não contam as dificuldades, os desafios dessa nova fase, né? E são muitos desafios, não é isso, Juliana? São desafios enormes. Até se adaptar ali com um ser novo que ninguém conhecia, né? É. São desafios enormes e até o conceito de puerperio, né, que às vezes é entendido como um período de 40 dias ou alguns meses até após o parto, é questionável, né, porque, na minha opinião, o puerperio é o período, um longo período de readaptação de todos da família até que a família encontre esse novo equilíbrio, né? Isso pode demorar um ano, dois anos, é muito mais longo do que se imagina, né? E como que fica a relação daquele casal? Ela também é muito abalada, né? Porque, às vezes, vem acompanhado o nascimento do bebê, vem acompanhada de uma diminuição geral da vida conjugal mesmo, da vida sexual do casal também, né? Como que fica a sua vida dos dois ali? Bom, tem pesquisas mostrando que existe a depressão pós-parto no homem, né? Mas, diferente da depressão pós-parto na mulher, ela é por fator externo, né? É por fator ambiental, assim. É um novo ser, existe um vínculo muito grande entre a mãe e filho, às vezes o homem se sente excluído dessa relação. Existe a grande ansiedade e preocupação com essa nova família, será que ele vai ser capaz de cuidar do filho? Tanto é que as pesquisas mostram que é mais comum em pais de primeira viagem a depressão pós-parto. A privação do sono, o estresse, o medo de ser capaz, né? De prover a nova família, de cuidar da nova família, principalmente com relação ao aspecto financeiro, né? Então, existe, sim, a depressão pós-parto no homem e a gente precisa identificar, às vezes, uma fadiga extrema, às vezes, pode comprometer as relações no trabalho. Ou, às vezes, uma fuga, né, Juliana, do homem, ele não participar daquele processo, ele procurar atividades fora de casa para estar o mínimo possível com a mulher e com o filho. Ele pode se afastar, então, da família? Sim, ele procurar marcar eventos, atividades para que ele fique o mínimo possível ali dentro. Uma situação que, às vezes, ele não está confortável, que ele ainda não conseguiu. Às vezes, ele sente que a relação é um desafio que é intransponível, né, Juliana? Eu acho que, mesmo nos casos em que não há depressão, nem materna e nem paterna, inevitavelmente, o casal passa por uma crise. Isso é inevitável. A chegada do filho gera uma crise em todos os casamentos. Uma crise é uma reação normal dentro, perante um evento anormal, extraordinário. O nascimento do filho é um evento extraordinário. E a crise é, justamente, uma adaptação de todos nesse contexto. Então, mesmo quando não há depressão, quando não há patologia nenhuma, ambos os parceiros vão passar por profundas transformações, por um processo super complexo, até de um estranhamento um do outro, em que todos vão precisar se reconhecer novamente para que o casal encontre esse equilíbrio e volte a se aproximar depois da chegada do filho. E, muitas vezes, existe uma pressão social, algo como se fosse natural, como se a vida sexual e afetiva fosse rapidamente voltar ao normal depois da chegada do filho. Afinal, é uma coisa tão boa, né? Mas não é isso que acontece, na realidade. Como que faz para restabelecer esse equilíbrio entre o casal mesmo? Tem alguma dica que venha acompanhada de paciência também para passar por esse período? Eu acho que a grande dica é a gente olhar para o nosso parceiro, tentando entender quem é a nova pessoa que ele está se tornando. Assim como nós olharmos para nós mesmos, tentando entender quem é a nova pessoa que nós estamos nos tornando. Existe uma questão de expectativas também. A mulher cria expectativas diferentes. A mulher cria expectativas sobre como deveria ser o comportamento do pai. E a criação do vínculo do pai com o bebê, a forma como ele encara esse processo, a forma como ele vai ajudar e como ele vai entrar nessa relação. Muitas vezes é muito diferente do que a expectativa que a mulher cria. e muitas vezes a mulher também tem dificuldade em delegar e realmente permitir que o pai entre no seu papel de pai. Então isso também gera muito conflito. Então se um tiver paciência, compreensão, tolerância com o outro, entender que está todo mundo se adaptando e que às vezes o nosso parceiro não vai agir conforme nós esperamos, eu acho que isso já ajuda bastante. Até antes disso, como a Juliana falou, às vezes a gente tem que fugir do perfeccionismo. Principalmente os pais de primeira viagem, eles costumam às vezes julgar atitudes dos pais e pensar assim, bom, comigo vai ser diferente, comigo vai ser assim. E ele pensa tudo dentro de um mundo perfeito. E aí quando foge, porque a chegada de um novo bebê, como a Juliana falou, muda a estrutura, a estrutura familiar, assim, de uma certa forma, que precisa de bom senso, precisa de paciência, Flexibilidade. Flexibilidade para se adaptar àquela nova situação. Então assim, o bebê vai acabar se ajustando à rotina do casal, o casal começando a entender o bebê, se ajustar à rotina do bebê, o bebê gosta de rotina. Enfim, isso é importante que o casal converse já durante a gravidez, fuja dos perfeccionismos, né? E evitem, assim, as opiniões alheias, elas vão aparecer e eles precisam filtrar, né? O casal ele vai conseguir, aos poucos, com muito bom senso, com muita tranquilidade, ajustar e criar uma nova rotina que é diferente da que eles viviam antes. Gente, e a recepção da chegada de um bebê é diferente? Se é o primeiro filho, se é o segundo, se é o terceiro, conforme o tempo vai passando, vai vindo outros filhos, é diferente a recepção pelo casal? É diferente. Com certeza, depois do primeiro filho, tudo fica mais simples. Mas abala o relacionamento também, continua abalando? Sim, sim. Isso que eu ia falar, tudo fica mais simples, mas não significa que não vai existir uma nova crise, né? Porque é um novo membro, a configuração vai mudar toda de novo. Então, é mais simples no sentido do casal já estar mais preparado para o que vai acontecer, para o processo mesmo, mas de toda forma é imprevisível, é uma pessoa nova que está chegando, vai ser uma nova adaptação a ser mãe de dois, pai de dois, de três, de quanto for. Então, cada filho gera uma nova crise no casal, né? E o importante é a gente ver isso como um processo natural, né? E que representa, ao mesmo tempo, um luto, porque aquele casal não vai ser mais o casal anterior, é uma nova etapa do casamento, é uma nova etapa da vida de todos, mas, apesar desse luto, é um renascimento. Então, é uma situação que, se bem conduzida, traz perspectivas ótimas, né? De um relacionamento que se fortalece, que se aprofunda. De uma família também que se fortalece, porque além do casal estar preparado, no caso de ser segundo ou terceiro filho, é preciso preparar o outro filho mais velho que já estava ali para essa chegada, não é isso? Tem que inserir o filho, o mais velho, na chegada desse novo bebê também? Pois é, como obstetra a gente orienta assim, né? Dependendo até da idade da criança, que chega em casa porque ele sente, ele vive uma situação de perda, né? Ele não chega com o bebê no colo, deixa o pai levar o bebê, né? A mãe ficar mais disponível possível para o filho. Existem situações que ela precisa delegar dos cuidados com o neném, né? E ficar um pouco mais disponível para o filho maior. Agora, existe uma situação também que está dentro do normal, está dentro do esperado, assim, cerca de 70, 80% das mulheres experimentam, que é uma melancolia pós-parto. Essa melancolia pode durar umas três semanas. Então, é importante a mulher saber disso, ela saber que ela pode ter momentos de tristeza, se ela precisar chorar, ela deve chorar, conversar sobre isso e saber que vai passar. É o baby blues que você está dizendo, esse período? É, você chama, não é a depressão pós-parto em si, é um período mais brando, assim? É, é fisiológico, é uma questão hormonal, né? Existe um desequilíbrio hormonal, assim, com a saída da placenta, com o parto, mais especificamente com a saída da placenta, existe uma queda hormonal, e a mulher, ela passa por um período disso, dessa melancolia mesmo, que é endógeno, que é fisiológico e que vai passar. É claro que aspectos ambientais podem contribuir, favorável ou desfavoravelmente, para essa situação. Por exemplo, isso que a gente estava falando, do perfeccionismo, do cuidado excessivo de não delegar, a fadiga, de não dormir adequadamente, de privação do sono. Existem também, às vezes, situações que precipitam mais, como assim, algum problema na gravidez, alguma, um pré-natal de alto risco, a expectativa com relação ao parto, que às vezes foi diferente, às vezes ela está preparada para um parto normal, tem um evento adverso que precisa passar por uma cesariana, enfim, são situações que podem ocorrer e que o baby blue, ele passa, ele melhora, com o tempo ele vai se resolver espontaneamente, sabe? Eu acho que uma coisa importante também é porque o baby blue, às vezes, é muito assustador, porque a mulher chora sem motivo, ela fica nervosa, ela fica irritada, ela desconta nas pessoas próximas, ela fica transformada. E pode ser muito intenso, e trazer muito sofrimento, e até uma perspectiva de que tem alguma coisa errada acontecendo. mas é importante a gente entender que isso é um processo natural, fisiológico, que não precisa receber medicamento nenhum, e até do ponto de vista de adaptação, a gente entende que esse estado da mulher, que é um estado hipersensível, é uma forma dela se distanciar da mulher que ela era antes, e criar uma conexão, e ter uma sensibilidade para se conectar com aquele bebê que chegou. Uma nova mulher, talvez. Uma nova mulher, entendendo um novo bebê. Então, o blues, ele tem esse sentido adaptativo mesmo. E passa, como a Gisele falou, depois de duas, três semanas, no máximo, passa. Tem que ter paciência, né, meninas? Paciência e compreensão. Depois do tempo, a gente volta a falar sobre a reconstrução da família, do relacionamento, depois da chegada do esperado bebê. A gente volta já já. Fica por aí. Estamos de volta e o assunto hoje é a reconstrução da família depois que o esperado bebê chega. São muitas mudanças e situações novas, aliadas ao desejo de que tudo dê certo, de que tudo seja perfeito, mas nem tudo são flores. Os desafios emocionais abalam as relações e até adoecem. Conosco hoje estão a psiquiatra, Peri Natal, Juliana Parada, e a obstetra, Gisele Maciel. Meninas, a gente estava falando um pouquinho no primeiro bloco da depressão pós-parto no homem. A depressão pós-parto na mulher é uma das principais complicações também, não é? Certamente. A depressão pós-parto na mulher é a principal complicação da mulher no pós-parto. O período da gravidez e do puerpéria é o período de maior vulnerabilidade psíquica de uma mulher em termos de risco de apresentar algum transtorno psiquiátrico. E a depressão pós-parto é o mais comum deles. Mudança hormonal que causa também é uma das causas da depressão pós-parto também, né? São muitas mudanças físicas mesmo. Mas, em geral, a mulher é muito como ela já tem um histórico de depressão antes, histórico pessoal ou histórico familiar. Existem alguns fatores de risco para precipitar a depressão pós-parto, né? Por exemplo, um bebê com uma malformação, um pré-natal de alto risco, às vezes um diabetes gestacional, uma hipertensão, às vezes um parto prematuro. Tudo isso pode precipitar. Mas, em geral, a mulher já tem um histórico prévio. E tem uma pesquisa norte-americana que fala que cerca de dois terços das mulheres com depressão pós-parto, elas dão um sinal de depressão durante o pré-natal. Por isso que é importante acompanhar, assim, antes. É importante estar atento. Uma outra coisa também é o vínculo que ela faz com o obstetra dela, né? Então, é importante fazer o pré-natal com uma pessoa que ela se sinta tranquila, se sinta segura e se sinta confortável para poder falar, né? Para poder contar das angústias, dos medos e do passado dela, assim, com relação às doenças psíquicas. Bom, e olha, um levantamento da Fiocruz revela um dado muito preocupante. Uma em cada quatro brasileiras sofre de depressão pós-parto. Nós fizemos um recorte de uma reportagem que a repórter Laura Schaber fez para o Jornal Minas e você vai conhecer agora duas mamães que já passaram por este problema. O mundo da mamãe Larissa era, sim, cor de rosa. A primeira filha foi planejada e muito desejada. Depois de três anos, veio a surpresa. Outra gravidez e uma fase que abalou o castelo da família. Dez dias depois do Emanuel, eu comecei um estado muito... Eu fiquei muito nervosa, muito irritada, tudo me incomodava. Eu fiquei quase agressiva com meu esposo. Ao ponto de, assim, não querer conversar, não querer que ele estivesse no mesmo ambiente que eu, que me irritava. Eu preferia ficar ou no quarto do Emanuel ou na sala, vice-versa. Foi muito ruim, muito difícil. Com o marido fora, quem mais sofria era a filha. Eu não gosto nem de lembrar porque ela só tinha quatro anos. Ela só tinha quatro anos, ela tinha um irmão novo, e eu não soube lidar. Eu não soube lidar e eu descarreguei nela. Infelizmente, me arrependo, peço perdão, mas se eu falar com ela hoje, ela não entende. Mas eu já pedi perdão, mas pra ela. Mas eu ainda me puno por isso. Olha que família feliz. O Arthur, que tem dois aninhos, vive de sorriso no rosto. É a alegria da mamãe, mas nem sempre foi assim. Uma gravidez cheia de complicações e uma pneumonia que atacou o garotinho logo após o nascimento, tornou a chegada em casa mais difícil. Eu não consegui criar vínculo com ele. Eu cuidava dele, mas de uma forma bem mecânica. E o meu marido também, que inicialmente, eu acho que ele também não atinou pra gravidade da coisa, mas teve um dia que eu virei pra ele e falei assim, olha, Leandro, eu te amo muito, mas eu não amo o Arthur. Aí que ele parou e assustou. Ele falou assim, realmente, tem alguma coisa que não tá legal. Essa confusão de sentimentos tem nome, depressão pós-parto. Nós temos desde aquela depressão leve que acontece logo no pós-parto, que a gente nem considera depressão, que é um quadro que a mãe fica meio chorona, meio ansiosa, meio irritada, que passa geralmente em dez dias, que é pela alteração hormonal que ocorre nesse período. Mas aparece no quadro, ao longo do segundo mês, terceiro mês, ao longo até de um ano, um quadro em que a mulher vai ficando mais tristonha, ela vai tendo dificuldade de cuidar da criança. A depressão pós-parto atinge uma em cada quatro brasileiras. São mais de dois milhões de casos por ano. Elas têm, em média, 25 anos, cor parda, baixa condição socioeconômica, hábitos pouco saudáveis, já tiveram outros filhos e não planejaram a gravidez. Gente, é uma confusão de sentimentos mesmo. A Ellen estava dizendo aí na reportagem que a gente acabou de assistir, que ela não conseguiu criar vínculo com o filho. Além de ter esse sentimento de não conseguir criar vínculo com o filho, tem a própria pressão da sociedade. Como assim uma mãe não tem vínculo com o filho? É muito difícil para a mulher lidar com isso, né? Eu acho que uma questão importante, que está um pouco antes disso, é que existe uma romantização do nascimento do filho, né? Como se o filho nascesse e imediatamente todos fossem inundados de um amor intenso e incondicional. E não é bem isso que acontece, né? Você está recebendo um bebê, uma pessoa que você não conhece, que você vai construir uma relação, e esse amor vai ser lapidado e construído ao longo do tempo. Então, a mulher que não sente um amor intenso, imediato e incondicional, não deve se culpar por isso. Agora, de fato, a mulher que está doente e que apresenta um quadro de depressão, tem um prejuízo no vínculo dela com o bebê. É um vínculo que é mais ansioso, que é mais evitativo, que é mais indeciso, menos estável. A mulher fica com uma sensibilidade diferente para esse bebê, e aí ela lida com ele de uma forma diferente, mecânica, por exemplo, como ela relatou, né? Ou com uma interação vocal menor, com uma interação visual menor, ela reage menos aos estímulos positivos do bebê, aos sorrisos e tal. Então, o vínculo da mãe com o bebê fica prejudicado, sim, na depressão pós-parto, né? Na mãe deprimida. E isso pode acarretar prejuízos no desenvolvimento do bebê, porque aquela figura que é a figura primordial, principal de ligação, de estímulo com ele, vai ter uma relação diferente com ele do que se ela estivesse bem, né? Gente, e o papel do parceiro, ou da parceira, lembra, nas novas formações de famílias que nós temos, qual que é o papel dele ou dela? Pois é, inclusive, assim, quem dá os... quem faz o diagnóstico, digamos assim, quem dá os primeiros sinais para o médico acerca da depressão pós-parto é a família. A família percebe que tem alguma coisa errada. Em geral, a mulher demora um pouquinho mais para perceber isso. E é muito importante o vínculo com o obstetra, né? Porque o primeiro contato vai ser feito com o obstetra. de ter tranquilidade e segurança para poder falar das coisas que estão acontecendo em casa, que está diferente. Nós obstetras, a gente, historicamente, marca uma consulta para revisão pós-parto com 30 dias. Não, o ideal é com uma semana ou 10 a 15 dias. Pelo menos umas duas consultas no mês. E é importante que a família vá junto, né? Quem está junto é a mãe da puérpera ou é o parceiro para falar. E em algum momento, você vai perguntar para ele aí, como é que está? No momento, às vezes, que você está só. No momento que ela foi trocar, pergunta como é que está. E aí ele vai te contar, né? O acompanhante, ele vai te contar da percepção que ele está tendo com relação ao comportamento daquela puérpera. E o tratamento da depressão pós-parto é por equipe. O obstetra, ele não vai tratar depressão pós-parto. Tem que ser encaminhada para o psiquiatra, para o psicólogo. Precisa de um acompanhamento multidisciplinar dessa mulher. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa pensa se o psiquiatra, ele vai tratar... Não, mas eu não estou doida. Às vezes, existe um certo preconceito com relação ao tratamento de uma puérpera, o encaminhamento de uma puérpera ao psiquiatra, né? A gente tem que quebrar esses tabus, porque é importantíssimo esse tipo de abordagem, né? É por equipe. Eu acho que uma coisa importante também da gente aproveitar esse espaço para desmistificar que a depressão pós-parto não é só aquela mulher que está triste, acabada, chorando o tempo inteiro, deitada na cama. Não. Em geral, a mãe que está deprimida, ela faz um grande esforço para ficar bem. Ela se empenha nesse papel de ficar bem e parecer bem. E ela sofre muito, porque ela sente culpa por perceber que não está dando conta, ela sente vergonha, ela sente que está inadequada. Então, é como se ela fosse tentando esconder de todos e de si mesmo que ela não está legal, né? Então, às vezes, a mãe está com muito esforço para fazer as coisas andarem da melhor forma possível dentro das possibilidades dela. Mas está deprimida. Então, às vezes, o olhar externo de alguém de fora não percebe que essa mulher está doente. Porque não tem sinais, assim, tão claros. E, além de tudo, às vezes, tem os pais que acham que o filho vai tomar o lugar deles também. A mulher tem que lidar com tantas coisas, né, gente? É. E, às vezes, as pessoas atribuem como, não, é normal, é porque você não está dormindo, é porque você está muito doado, é um período de exaustão mesmo. Mas é diferente. A mulher deprimida é diferente. Esses fatores, com certeza, contribuem, mas não explicam a depressão pós-parto. E uma outra questão relativa ao tabu do tratamento é o medo, principalmente da mãe que amamenta, quando existe a necessidade de usar medicamentos. E aí é importante a gente deixar bem claro que existem inúmeros medicamentos que são seguros de serem usados, mesmo na amamentação. E é bom a gente alertar as mães, aos pais, que esse período vai passar? Esse período de adaptação e até da depressão pós-parto, ele vai passar, não vai? Tem tratamento, né? A depressão pós-parto tem tratamento. Essas medicações, às vezes, a gente precisa iniciar até durante a gestação. São seguras na amamentação e tem medicações que são seguras, inclusive, na gestação. É preciso tratar, né? Tratar, cuidar disso, né? Sim. Minas, queria agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Bom, e a Opinião Minas já está chegando ao fim. Amanhã voltamos e o assunto vai ser os direitos do consumidor. Você pode participar enviando suas perguntas. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia. Obrigado.